Eu tenho uma irmã que tem uma doença degenerativa e na época quando eu comecei e vim aqui acompanhar o padre era pedindo pela saúde da minha irmã, que para medicina não tem cura, mas para Deus, então eu vim aqui pedindo por ela, pela saúde dela. Graças a Deus ela teve um período bem crítico, mas do nada ela teve uma melhora que os médicos não entendem, mas Deus sabe, evangelizar é preciso. Legenda Adriana Zanotto